Mais uma vez agradeço a coordenação do evento, a professora pelo convite, vocês estão generosos. E, como eu já falei, é um prazer muito grande, né, sempre estar aqui. Sou um filho da casa, como ela já falou, formado e mestrado aqui, e pretendo voltar brevemente para fazer o doutorado, né, continuar no ramo que eu estudo, que é o ramo da ética. E hoje nós temos uma proposta aqui da gente dialogar, né, eu sempre trago essa proposta, não sou muito de exposições, nem de filosofia muito grande, mas eu gosto muito de trabalhar essa coisa do diálogo aqui com vocês, e a gente construir alguma coisa em termos de conhecimento, né. Vale lembrar que essa daqui, e essa aqui, é uma das casas do conhecimento. que vem sofrendo ataques constantes, não só a casa em si, mas o conhecimento como um todo. A gente vive em um momento muito delicado em relação à nossa prática comum aqui, da busca do conhecimento, que eu creio que seja uma prática comum. Não só a menina, que pesquisa, mas com certeza da professora, e de vocês aqui que verem em busca disso. Então, se a gente tem como uma atividade final, ou como uma busca maior, esse conhecimento, a gente tem que buscar saber o que ele é, que a gente só respeita, só ama aquilo que a gente conhece, e buscar preservar, garantir o seu lugar de fala perante a civilização, perante a sociedade. Eu acho que essa sempre tem que ser um norte, independentemente da área do conhecimento que trans temos, sejam humanas, a gente tem que ter esta noção, e de como isso vem sendo atacado, não só aqui no Brasil, mas em um projeto de desconstrução da racionalidade que a gente percebe presente no mundo todo. E a gente vai discutir um pouco isso, através de ideias da ética, buscando conhecer um pouco, não eu trazer aqui e passar para vocês os conhecimentos, mas construir coletivamente aqui um pouco, o entendimento acerca da ética, da ciência, da tecnologia, da sociedade, como isso interage, como isso está ligado ao que eu falei aqui, dessa busca de desconstrução desse conhecimento. Certo? Então, o resumo básico seria, busca-se em breve, uma breve reflexão acerca dos conceitos ética, ciência, tecnologia e sociedade, da sua inexorável relação e protagonismo na determinação dos referenciais éticos, dos referenciais de conhecimento, apresentados na história e na contemporaneidade. Obviamente, pela complexidade do tema, em uma hora aqui faremos um panorama, a feita da questão. dialogaremos em cima dos seus aspectos mais abrangentes. que não vai dar para a gente instruir o sá, mas dá para a gente construir um bom diálogo. Certo? Então, a proposta está aceita? Podemos continuar? Né? Então, primeira coisa, né? A gente vai buscar aqui estabelecer alguns parâmetros comuns. Asocinar juntos, na construção, ou na busca, desse entendimento aqui, dessa reflexão filosófica, feita desses conceitos que são propostos. Para conhecimento, uma pergunta básica que temos que fazer, o que é conhecimento? A professora sabe que eu gosto de provocar, e eu gosto de provocar em cima do óbvio, né? Porque o meu mestre me ensinou que a filosofia também é a arte de dizer o óbvio. E para a gente começar a construir um diálogo, estabelecer parâmetros comuns, de racionalidades que vão aqui, durante uma hora, pensar juntas, a gente tem que ter uma linguagem comum. Tem que estar falando da mesma coisa, não é isso? E o óbvio, muitas vezes, nos surpreende. E o que é conhecimento? Como eu falei, isso é uma proposta dialógica, eu não vou ficar aqui falando. Eu não tenho que falar também. O que é o conhecimento, é. São as caras pensantes, assim, formulando, buscando a resposta, já nos mostra que o óbvio não é tão óbvio. Fala, pode falar, não tem essa. Quem é o conhecimento para você? Fala aí. O acúmulo de tudo que você adiciona, não é de sua vida. Bom, não é uma definição? Conhecimento para você. Que você retém. Não é isso? Você está acumulando, não é? Retém. Desde aquela coisa assim, que não mete o dedo na tomada, não. Aí você vai lá. Não mete o dedo, não. Aí você vai. Disfarça. Aí você mexe o dedo na tomada, não gostou. Viu? Que felicidade que eu disse que era o dedo na tomada. Mas você, ok, acumulou isso aí, você não vai ver o dedo na tomada. Não é? Conhecer. Conhecer as coisas. O que faz ao conhecimento? Se eu pergunto uma coisa para você, o que é isso? Microfone. Tranquilo, não é? A resposta é tranquila. Não é isso mesmo? Mas a pergunta filosófica sobre o conhecimento, ou a pergunta filosófica que move toda a banda do conhecimento, ela é muito mais profunda do que dizer o que está na minha mão. A pergunta filosófica quer saber o que é isso, ser microfone. O que significa ser microfone? Entendem a diferença? O que é isso? Papel. Mas o que é ser papel? Por que eu chamo isso de papel e isso de microfone? O óbvio, mais uma vez, se mostrando não tão óbvio. Nessa relação, com esse conceito, tem muito mais coisa, muito mais conceitos do que a gente possa imaginar. E coisa simples, por exemplo, eu posso dar uma riscadinha ali, né? Gabriel? Sim, aqui. Não, é só para... Não, pode deixar o uso aqui. Tudo bem. O que é isso? Vou me dizer também que o meu óbvio também tem seus limites, né? O que é isso? Carro, né? O que é isso? Respondo para mim, professor Guilherme 1. Exatamente. Essas etapas que eu estou tentando colocar aqui, sobre conhecimento. Essa relação não está direta. Quando eu falo aqui o que é isso, e alguém diz assim para mim, isso aqui é um veículo, automotor, para transporte, etc, etc, etc. Está entre aí, diria. Me deu a carona para casa. Estou entendendo? Isso daí são riscos de tinta. Estão me ouvindo? Acendei a luzinha vermelha. Então, isso são riscos de tinta preta no superfície branco. Que daquela maneira que poerificar formam símbolos, caracteres, letras, que juntas naquela disposição formam uma palavra que remete àquilo que está lá no estacionamento. São quatro etapas do processo de conhecer que a gente queima, só nessa relação direta com esse conceito. Então, quando se pergunta o que é isso, filosoficamente, ou a pergunta filosófica TST, o grego original, o que é isso? Nós queremos saber quais são as características essenciais dessa coisa, que a determinam como esse ou aquele conceito. Então, o que é que a gente faz? A gente abstrai da coisa o seu conceito. E por isso que eu sei que falo, você quer conhecer a coisa? Estude a palavra, porque a palavra foi feita para dizer o que é a coisa. Temos um entendimento acerca do conhecimento? Conhecer, não saber que isso aqui é um pincel, mas conhecer no sentido de retirar da coisa as suas características essenciais e transformá-la em um conceito. Você não pode meter... Você não pode colocar a coisa em si, dentro da sua cabeça. Então, você traz ela, ou absorve ela, sob forma de conceito. Fica ruim porque tem que gravar, né? É. Por causa da transmissão, não é isso? Mas ficou vermelho de novo. Eu queria que seja a bateria. É, lá. Acho que agora foi... Não, ele está vendo. Continua com vermelho. Outra vez ficou verdinho, mas agora aquilo vai ficar bem. Então, continuando... Quando você quer essa busca, o conhecimento, você quer o quê? Resposta. Não é isso? Buscando por resposta. O que é resposta? Eu tenho que entender ação, né? É porque a gente tem que construir bases comuns. O que é resposta? A resposta são duas palavras no latim. Res. Alguém sabe o que é res? Coisa. Coisa. E possa. Verbo por. Então, o que é a resposta? A coisa possa. A coisa dada. Dada onde? Na razão. Na racionalidade. A gente põe, traz isso pra dentro da gente, através da razão. A gente conhece através da razão. Essa razão transforma a coisa em conceito. Pode perguntar. Posso? Pode. Já que é dado assim, como é que é classificado a produção do conhecimento? Primeiros tipos. Porque o conhecimento tem tipos diferentes, né? Poderíamos dizer... Não é? Como o primeiro de todos. Está tranquilo isso? Sim. Conhecimento? Conhecimento empírico. Dessa empiria, de meter o dedo na tomada por uma choca. Conhecimento mítico, religioso. Que foi uma transformação do conhecimento empírico, já em mitologias e maneiras de se transmitir. Conhecimento naquelas épocas antigas específicas. Conhecimento filosófico. Surge na antiguidade. Várias civilizações, não só da grego. E por fim, conhecimento científico. Que se consolida realmente na idade moderna, com métodos científicos. A gente já estabelece, por exemplo, esses tipos de conhecimento. Continuando. Você perguntou sobre as categorias, né? Não, eu perguntei sobre a criação. Já que era algo dado, como é que a gente cria? Tá. Partindo exatamente disso que você falou. Dessa palavra, é algo o quê? Dado. Eu entendo. A realidade está... Dada. Não está? Essas cadeiras, se vocês estão sentados, estão aí. Então... Se você começa a contar, você tem o quê? Informação. Se você começa a relacionar, por exemplo... Vamos dizer que aqui é uma sala de aula. Né? E tem outras salas. E tem a administração e o prédio. Ele começa a pegar esses dados de todas essas salas. E começa a contabilizar e transformar a informação. Né? Aí ele precisa o quê? Pelas demandas, ó. Nós temos uma turma pequena aqui que vai ocupar a sala pequena. Nós temos uma turma maior que vai ocupar a maior turma imensa que vai ocupar o auditório. Certo? Ele faz o quê quando ele relaciona isso? Ele transforma... Ele transforma em conhecimento. Conhecimento é quando essas informações começam a se relacionar dentro dessa razão que você falou. Lá no fundo, que aprende e acumula. Essa apreensão, esse acúmulo vai começar a se interrelacionar em diversos conceitos, em diversas situações. E vai começar a gerar o quê? O seu conhecimento. E nós temos a etapa final. Aí é que o bicho perde. Porque esse conhecimento, só sob a tutela ou a égide da ética, ou da finalidade maior do desenvolvimento comum, só nesse momento ele se torna sabedoria. Porque um conhecimento que divide o átomo, que joga na cabeça dos japoneses duas bombas, não é sábio. Entende? Aí que entra a ética. Aí que a gente começa a trabalhar esse outro conceito, que é justamente a ética. O que é a ética? A barreira entre o conhecimento e o sabedoria. Isso é esperto, não é? Isso aí já pega o gancho aqui mesmo e devolve, né? Bola como vem, devolve. É uma boa definição. Essa fronteira ou essa determinação acerca, que vai dividir o conhecimento, dizer o que é conhecimento, o que é sabedoria. É. Mas, na sua etimologia, vem da palavra grega, o que é o que nós somos? Cultura é um etos. Eu estou falando cultura na definição mais limitada do artístico. Cultura no sentido de cultura, nós nos vestimos culturalmente, comemos culturalmente, banheiro nós usamos culturalmente. Tudo é fruto da nossa cultura, do nosso etos. Então, a ética é o etos, mas o sufixo K. O sufixo K é a determinação, as coisas referentes à raiz, mesma coisa que política, polis, mas K. As coisas referentes à polis, as coisas referentes à cidade, à sociedade. Ética, as coisas referentes ao etos. Então, o que é ética? Tudo que é referente ao etos. Entende? E esse eto sempre tem um, vamos dizer, telócio, uma finalidade. E qual é essa finalidade? O desenvolvimento pleno das individualidades. Isso nunca pode sair do foco da ética. No momento que isso sair do foco da ética, aquela coisa, você está no grupo, tudo bonitinho, bom dia. Aqueles grupos de zap, mala. Bom dia, e tal, e não sei o que. E aí você põe o palcone. Aí você vê logo embaixo, a ética, a sério da sala. A ética, a sério do grupo. Entendeu? Porque ela é uma senhora extremamente sofisticada e refinada. E não compactua com nada que não esteja diretamente ligado a essa finalidade maior do desenvolvimento pleno das humanidades. Está tranquilo? Está dando para acompanhar aí a nossa construção? Então, essa ética, ela está, como tudo aqui que nós vamos discutir, estão todos esses conceitos diretamente ligados também à ciência. E aí você vê.